Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, sempre dados a oração disponível para a missão. Esse é o retrato do nosso, do missionário redentorista. E hoje nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. E agora eu vou ter a alegria de conversar com o padre Luiz Carlos da Cruz, grande missionário, com muita experiência, muitos anos de missão, e foi o coordenador das missões nessa paróquia. Padre Luiz Cruz, que prazer tê-lo no Fortes na Fé. Olá, viveiros. É uma alegria muito grande estar podendo celebrar, rezar aqui nessa cidade, e agora poder falar também no Fortes na Fé. Legal, você trabalhou muitos anos na missão, depois foi para a paróquia, não é isso? Sim, viveiros. Eu, na verdade, foi um grande sonho meu trabalhar nas missões. E assim que eu me ordenei, fiquei um pouquinho numa paróquia, lá em Miracatu, e já fui para as missões, e fiquei lá por 12 anos vivendo essas missões. 12 anos consecutivos. Consecutivo. Muita experiência. E aí depois eu fui para a paróquia e agora voltei para as missões. Agora voltou para as missões. E agora você voltou e já de início coordenando uma missão nessa paróquia. É verdade, viveiros. Já de início, a nossa equipe missionária está com bastante dificuldade para membros, pessoas que possam estar à frente, e aí eu chegando, acabei assumindo um compromisso de coordenar essa missão. Fale sobre essa missão, sobre as etapas. Como é que foi essa missão aqui em Badia? A missão de sacramento, ela já começou em 2019, foi quando o padre da época solicitou as santas missões. E depois veio a pandemia, né, viveiros, que dificultou tanto o trabalho de tantos nossos missionários como dos paróquios, e acabou sendo interrompida. E em 2023, finalzinho de 2022, foi retomado as missões. A missão redentorista tem uma característica muito peculiar, que é de formar as equipes, os setores, e viver as fases. Tivemos a primeira fase, o levantamento sócio-religioso, a segunda fase, que foi feita pela minha missionária, a minha Lucilene, um bom trabalho que ela fez aqui. E agora estamos em plena terceira fase, já quase concluindo a terceira fase das santas missões aqui. E quando o Santo Afonso fundou a congregação, ô Luiz Cruz, ele tinha uma proposta, levar a boa nova. Essa proposta do Afonso continua viva, até hoje, atual. Sim, viveiros, essa proposta de Santo Afonso, ela nunca vai ficar antiga, nunca vai ficar em desuso. Porque Santo Afonso, ele pregava o Evangelho, e o Evangelho é eterno, é sempre. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Então, nunca fica antigo, nunca cai no desuso. E hoje é muito importante que nós continuamos evangelizando. E a proposta de Santo Afonso era evangelizar os mais pobres, os mais abandonados. E nós, na paróquia, atingimos a todas as faixas etárias e também as diversas classes sociais da paróquia e da igreja e da sociedade. Aqui, por exemplo, vamos nas pequenas comunidades, às vezes até mesmo as mais longínquas, as mais difíceis, onde o povo não tem muito acesso às capelas. E lá estamos nós evangelizando, falando da Palavra de Deus. E nesta paróquia, aqui na cidade de Sacramento, tem comunidades rurais muito longe, bem distantes. A paróquia Nossa Senhora da Abadia, que é a qual estou coordenando as missões, ela tem três comunidades rurais, porém duas bem distantes, estrada de terra, de difícil acesso. Tem uma lá que se chama Fazenda Tatu. E lá, Tatu não tem não, mas tem muito buraco e muita dificuldade. Os buracos saíram todos. Quais são as principais atividades que torna esse evangelho compreendido, assimilado, que se torna a experiência do povo? Quais as atividades que o missionário redentorista faz? É miss? Só miss? Não, Viveiros. A missão redentorista, ela tem uma característica muito bonita, que eu gosto muito. Nós celebramos as missas, fazemos palestras, visitamos as escolas, falamos para as crianças. Eu costumo falar que nós temos, assim, é um repertório completo. Começa desde pequeno, as crianças com a missãozinha. Hoje, infelizmente, é difícil trabalhar com criança. Depois, os adolescentes, a juventude, homens e mulheres, os adultos, casais e os idosos, como daqui a pouco vai acontecer a missa aqui para os doentes. Então, nós atingimos a todas as faixas etárias da sociedade. E nós temos, assim, uma característica de que falar simples para o povo simples. Não que nós não tenhamos uma formação de nível maior, mas é que nós descemos também ao nível que o povo é. Porque, muitas vezes, as pessoas não têm acesso à faculdade, a um conhecimento científico. E nós falamos a linguagem que todos possam entender. E aqui a gente fala do reino de Deus, da palavra de Deus, a palavra fácil. E eu tenho um carinho muito grande com o trabalho feito nos setores. Porque nós vamos para as casas das pessoas, lá mesmo, bem no interior de cada família, onde as pessoas vivem a sua simplicidade, a sua humildade. Então, é um trabalho que, a mim, me faz muito feliz e eu me sinto muito realizado sendo um missionário, um redentorista. Você tem algum fato que marcou? Sim, Viver, tem vários fatos, vários mesmo. Agora, por exemplo, aqui em Sacramento, eu estive numa comunidade e lá tinha bastante casos simples, humildes. Uma senhora muito humilde que, uma hora, tinha coisas para ela. Mas, mesmo assim, ela fez o possível. Fez um cafezinho, fez um pão de queijo para a gente. Ou seja, na simplicidade, com poucas condições, ela preparou para a gente o que ela tinha de melhor. O acolhimento. O acolhimento é fantástico. As pessoas, muito simples, acolhem a gente de coração. Eles abrem a porta da casa, do coração, para a gente. Padre Cruz, muito obrigado pelo seu testemunho. Obrigado pela sua dedicação, o seu espírito missionário. Essa doação é tão bonito quando vê um missionário entusiasmado para fazer chegar até o povo a mensagem de Jesus. Foi muito bom falar com você. Igualmente, Viver, eu fico muito feliz também de poder trabalhar nas Santas Missões. A gente faz tudo por amor a Deus e por amor às pessoas que precisam dessa palavra de Deus e de Jesus Cristo do Evangelho. E agora nós vamos conversar com duas pessoas maravilhosas aqui na cidade de Sacramento, da paróquia de Nossa Senhora da Abadia. Vou conversar com a Maria Inês Borges Estevão. Então, você é uma mulher especial, coordenadora do CPP, coordenadora da liturgia, participa da liturgia, coordena a comunidade. Que benção, Maria Inês. Maria Inês, que prazer ter você falando no Fortes na Fé. Prazer é todo meu, irmão Viver, estar aqui dando essa entrevista, né? Que pra mim é um prazer muito grande. Você é natural de Sacramento? Sacramento. Nasceu aqui? Nasci, criei, casei, tive os filhos todos aqui. Que honra da cidade do Padre Vítor Coelho. De Almeida, que em breve, se Deus quiser, será declarado santo. Se Deus quiser. Estamos torcendo pra isso. Ok. Bom, e vamos conversar também com a Maria Helena Ferreira, coordenadora das Mães que Oram Pelos Filhos. Maria Helena, que prazer tê-la aqui no Fortes na Fé. Prazer é todo meu. E mais uma vez, está entre os missionários redentoristas. Eu que sou fruto de missões redentoristas. Oh, benção. Oh, Maria Inês, conte pra gente. As missões aqui em Sacramento, nesta paróquia. Como foram as missões aqui? Bom, irmão, a gente começou um pouquinho devagar, né? Assim, porque nós ficamos sem o nosso paróquio que foi transferido. E chegou o novo já na terceira fase das missões. Mas nesse mês... Ficou um tempo sem... Durante o período de preparação, ficou um tempo sem o paróquio. Um mês e meio sem o paróquio. Sim. Com o padre que veio dar assistência pra nós. E também nós tivemos a presença da irmã Lucilene, que foi o nosso braço direito. Que nos apoiou em tudo e nos conduziu nessa etapa da segunda fase. Porque a primeira fase também, ela estava conosco. Nós estávamos com o paróquio. Aquele levantamento. Aquele levantamento, nós fizemos tudo junto com a irmã. Depois da segunda fase, as visitas. Família. As famílias. Nós fizemos a reza nos setores. E ela nos coordenou nesse período que nós ficamos sem o sacerdote. É a presença de um paróquio. O paróquio. E o nosso paróquio chegou agora já no meio da terceira fase. Mas assim, a gente está caminhando. Nós conseguimos rezar em alguns setores. Não foi 100%. Mas nós conseguimos, graças a Deus, conduzir da melhor forma daquilo que a gente pôde fazer. A gente faz o possível. O impossível é pra Deus, não é, ô Maria Inês? É, nós fizemos o que deu. O que a gente foi, esforçou, nós nos esforçamos pra isso. Ok. Conte pra nós, Maria Helena, pra você, coordenadora das mães que oram para os filhos. Qual foi a sua experiência nessa missão? Como é que foi a missão pra você? A missão redentorista, ela é muito importante. Porque é a graça de Deus que vem mais uma vez até nós. E depois da pandemia, o povo ficou muito desanimado. Então, este... O povo ficou em casa, né? Ficou em casa. Então, este é um tempo oportuno para voltar. E a gente fez o possível, rezou nas casas, chegou mais perto das famílias, pôde ver a realidade em que a gente está vivendo. E estamos fazendo o possível pra trazer essas famílias pra nossa igreja e continuar esse trabalho muito importante das missões redentoristas. Oh, Maria Helena, nesse período das missões, houve muito frio. Você acha que isso interferiu um pouquinho na participação do povo? Com certeza, porque a maior parte da nossa paróquia é formada por pessoas idosas. Então, isso influenciou muito. A gente está aqui porque a gente já acostumou, né? Participar, estar em tudo e perseverar sempre, dependendo de estar frio ou calor. A gente está sempre aqui. Como é que você viu a interferência? Primeiro, os desafios que você colocou. Faltou o parco. Depois tivemos esse tempo frio. Tivemos esse período de frio que... Tivemos pessoas de idade avançada. Isso, assim, o frio piorou bem a participação dos primeiros dias. De sábado pra cá, nós tivemos já uma participação bem mais expressiva nas celebrações, porque o tempo melhorou, né? Inclusive, algumas pessoas até falaram, ó, não vou, porque está muito frio, eu estou com medo de resfriar. E quem teve a Covid, teve as pneumonia durante a pandemia, né? Dengue, tudo como eu tive. Duas Covid e uma Dengue. Então, assim, as pessoas caíram mais receiosas. Então, assim, mas como nós estamos à frente, a gente fez o possível para participar, nos agasalhamos, viemos firmes, estamos firmes. E procurando arrebanhar o pessoal. Na reza dos setores, por exemplo, na segunda fase, a gente estava afastado até dos vizinhos. Então, a gente só passava na rua, oi, tchau, tudo bem com o senhor. Então, nesse período também, para nós que fizemos essas rezas no setor, né? Durante a segunda fase, eu notei, assim, que o pessoal achou muito bom a gente ter ido às casas. Que eles comentaram, nossa, Inês, nossa, que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos rezando. Nossa, a gente está sumido, né? Não sei o quê. Minha vizinhança, essa rua aqui de frente à igreja. Então, assim, foi muito bom. Inclusive, elas estão participando. Depois das visitas, eu vi algumas pessoas que estavam afastadas, que estão participando das celebrações finais de semana. O Maria Helena e Maria Inês, essa experiência, a gente escuta para todos os lados. Quantas pessoas participam do seu grupo, dizem assim, antes da pandemia era tanto, depois da pandemia diminuiu. Essa é uma experiência muito comum em todas as regiões. Quais são os frutos da missão que você percebe? Olha, o que eu já percebi é retorno de algumas pessoas, né, que estavam afastadas, que retornaram e estão participando. E algumas que estão, assim, querendo voltar, participar e já oferecendo até mesmo os préstimos de estar nos ajudando. Que coisa boa. Então, uma pessoa já veio hoje nos oferecer para montar o Andor, para a nossa profissão luminosa hoje. Então, já assim, ela participava das celebrações, tudo, mas... As pessoas não se ofereceram. É, não se oferecia. Hoje, agora ela já está ajudando. Então, ajudando muito bem. Maria Inês, muito obrigado pelo seu trabalho. Certamente, essa comunidade, ela se enriquece quando você coordena aí, por exemplo, o conselho de pastoral paroquial. Quando você coordena a liturgia, quando você anima a comunidade. Isso é um dom, que você continue sendo esse dom para a comunidade. Muito obrigado pelo seu testemunho. Eu que agradeço, irmão. Porque eu fui, como dizem, eu fui criada dentro com os Redentoristas no seminário, juntamente com o Padre Vanim, o Padre Carrilho e o Padre Jonis, que foram nossos diretores espirituais, na época do nosso grupo de jovens. Ô benção. Então, isso nos fortaleceu e a gente teve uma formação muito boa com eles. Que bom. Depois, eles foram embora, né, os Redentoristas, mas nós continuamos. Amém, muito obrigado. E que Deus nos dê saúde para continuar mais um pouco. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Maria Helena, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho de mães que oram pelos filhos. Como isso é importante? É muito importante porque a mãe vem aqui orar para o filho, mas é um modo de Deus trazê-la para dentro da igreja. Então, o primeiro milagre que acontece é a presença da mãe aqui dentro da igreja. E dentro da igreja, estando sempre caminhando com o Pai e orando, as graças vão chegando. E a oração dá o poder para a gente de superar as dificuldades. Meu querido, que coisa boa, maravilha. Muito obrigado porque você está acompanhando esse momento tão bonito de partilha. Legal, vamos a um breve intervalo, mas logo a gente volta para continuar conversando sobre as missões redentoristas na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Irmãos e irmãs, estamos de volta, de volta conversando sobre as santas missões redentoristas na cidade de Sacramento. E agora eu vou conversar com o Padre Lucas Emanuel Almeida, missionário redentorista. Você conhece muito bem o Padre Lucas, que trabalha no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Padre Lucas, você deixando o Santuário para viver as missões aqui em Sacramento. Como é que foi essa experiência? Olá, irmão Viveiros. Que bom estarmos juntos aqui novamente, vivendo a graça das santas missões. Tive a oportunidade de trabalhar um tempo também nas equipes missionárias. E ter essa oportunidade de viver mais uma santa missão, para mim tem sido algo assim muito bom, muito gostoso, restaurador, não é? Encontrar o povo de Deus que às vezes vai visitar Nossa Senhora lá no Santuário. E aqui poder escutar eles falarem da alegria de estar na casa da mãe, da alegria de visitar Nossa Senhora e dizer Sou família dos devotos, então a gente vê o quanto que o coração da mãe nos une mesmo por todo esse nosso Brasil, não é? E você que já trabalhou nas missões, certamente você já trabalhou em Minas Gerais, em outras cidades. E esse povo mineiro é um povo muito devoto, povo muito religioso. Isso mesmo, um povo devoto e acolhedor. Por todos os lugares onde passei nessa terceira fase das santas missões, pude sentir essa acolhida do povo de Deus. Estive visitando as comunidades rurais aqui da paróquia de Nossa Senhora da Abadia. Lá, Mombuca, Vitorinos, Tatus e agora aqui na comunidade do Divino Espírito Santo na cidade. E a marca que eu vejo aqui é a marca da acolhida do povo de Deus. Um povo muito acolhedor, muito devoto. Que coisa boa. E você, Padre Lucas, vivendo essa espiritualidade redentorista. Vamos voltar o nosso olhar para Santo Afonso. Santo Afonso, fundador da nossa congregação. E quando ele fundou a congregação redentorista, ele fundou uma congregação de missionários para sair, para ir evangelizar. E quando Santo Afonso fundou a congregação, ele tinha um projeto, uma proposta que até hoje nós mantemos. Qual é a proposta das missões redentoristas? Bom, a proposta das missões é evangelizar. Evangelizar os mais abandonados, aqueles que estão mais distantes. E com isso é promover essa unidade, a comunhão da comunidade. Criar comunidade, animar essas comunidades para que possam perceber sempre mais a graça de estarmos unidos. E o nosso lema das missões já resume tudo isso para nós. Unidos com Cristo e com Maria para viver e crescer em comunidade. A comunidade é o lugar preferido de Deus, onde nós formamos a grande família de Deus. Santo Afonso queria um anúncio da conversão, chamamos isso de copiosa redenção. Isso acontece nas missões de diversas maneiras. Quais são as maneiras que o missionário evangeliza? Então, a gente evangeliza nas santas missões, através das visitas aos enfermos, através do encontro com as crianças, com os jovens. Nós temos até um encontro com as mulheres, com os homens. Sempre para renovar a fé, não é? As celebrações, as bênçãos, a gente gosta de receber a bênção, de pedir a bênção para água, para objetos, para tudo que a gente considera importante. Renovando o amor nas famílias, a gente tem a oportunidade também de atender confissões. Então, através do sacramento da reconciliação, aproximar novamente o povo de Deus, da vida de comunidade, dessa vivência, dessa partilha do amor de Deus. E nas santas missões, a gente tem momentos de encontros dos mais diversos, não é, irmão? E o mais bonito desses encontros é que a gente não só evangeliza, a gente é muito mais evangelizado, não é? No encontro com cada irmão, com cada irmã, com cada pessoa, na sua simplicidade, do seu jeitinho, a gente é evangelizado, não é? A gente olha ali e percebe Deus também falando conosco. Então, o nosso anúncio da copiosa redenção, que passa pelo amor e pela misericórdia de Deus, nós não só procuramos oferecê-lo, mas com certeza muito mais recebemos, não é? E através dessas diversas atividades, não é, Padre Lucas? O povo perceber um Deus misericordioso, um Deus que nos ama. E quem se sente amado é convidado a amar mais. Com certeza, não é? A missão quer despertar as pessoas para a vida de comunidade, para que juntos, em família, possamos experimentar cada vez mais a presença desse Deus, que é amor, que é misericórdia, que nos traz redenção, libertação, salvação. Padre Lucas, nesse trabalho missionário aqui na paróquia de Nossa Senhora da Abadia, em Sacramento, tem algum fato, algum acontecimento, alguma ação que te marcou mais? Olha, me marcou bastante a visita que eu fiz pelas comunidades rurais, como a gente já havia lembrado aqui dessa acolhida do povo, mas, sobretudo, na vontade de fazer comunidade. Porque algumas não tinham a oportunidade de ter a capelinha para rezar. Então, rezam nas casas. Então, essa igreja que começa em casa, a igreja doméstica, né? Então, isso, para mim, foi algo, assim, bastante importante, porque a gente não deve se esquecer, né, que a nossa casa é a primeira igreja, é a primeira comunidade, juntos, assim, unidos em comunidade, nós formamos essa família querida de Deus. E quando terminam as missões, que a gente volta, parece que a gente... Parece não. É uma experiência, a gente volta mais vibrante, mais animado. Ah, sim, com certeza, né? Essa alegria da missão é algo que é marcante, porque a presença de Deus só pode nos trazer alegria, né? E quando a gente vê isso sendo manifestado de tantas maneiras, em todas as celebrações das santas missões, né, a gente tem uma bonita processão luminosa que mostra nessa chama da fé que está acesa ainda no nosso povo, num mundo, assim, tão marcado por realidades difíceis, com, às vezes, até desânimo da fé por conta da pandemia, e aqui a gente está vendo um pouco reacender isso, né? Então, isso anima o coração da gente, porque a gente vê que Deus continua fazendo a sua parte, então, nós precisamos também continuar fazendo a nossa parte pela evangelização para que, de fato, possamos estar unidos em Cristo com Maria para viver e crescer em comunidade. Uma mensagem final a esse povo que recebeu a palavra, que recebeu os missionários e que devem continuar a missão. Então, a nossa mensagem especial para o povo sacramentano, que tem a alegria de viver a graça das santas missões edentoristas. Nós queremos dizer que não importam as dificuldades, importa mesmo é perceber o quanto o amor de Deus nos conduz, acreditar nesse amor e seguir em frente, porque com ele nós podemos superar tudo. Padre Lucas, muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu testemunho de vida missionária, a sua dedicação, o seu testemunho, isso é tão importante. A gente anuncia, evangeliza pela palavra, mas eu acredito que o testemunho da vida fala mais forte e toca mais o coração das pessoas. Sim, com certeza. É assim que a gente vai crescendo cada vez mais, dando espaço para que o Redentor continue falando através de nós, nas nossas ações, nós edentoristas que somos chamados para essa missão difícil de ser memória viva do Redentor. É o grande desafio que a gente tem para enfrentar a vida inteira, né irmão? Legal, rapaz. Muito obrigado, Padre Lucas. Meu querido, evangelizar é preciso. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o reino de Deus. Obrigado porque você nos apoia. Obrigado porque você reza conosco. Obrigado porque você faz parte dessa grande missão de evangelizar que todos nós, missionários e redentoristas, temos. Obrigado pela sua sintonia. Continue rezando conosco e continue rezando por nós. Um grande abraço para você. Que Nossa Senhora, a Mãe de todos os missionários, continue abençoando você e a nossa missão. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém. Mãe de todos os missionários,